Mais um sucesso no Brasil Japãozinho Amor do VG Deus na frente Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amarem Então eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguenta a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Mas aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu princesa, por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil Desde quando você se foi Que dó é demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amarem Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Aqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Mas aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim